O que é o amor? Para um poeta, é fogo. Para os apaixonados, é um sentimento. Alguns andam a confundir o amor com um botão. Para um robô, é inexplicável. Outros sabem que há algo que não se ensina. Amor é poder. Amor é juntos. Amor é agora. Amor é todos. Amor é Caritas. Caritas é amor. Contribuir é um gesto de amor. Semana Nacional Caritas. 8 a 15 de março de 2020. Bom domingo. Este é o programa 70x7. No dia em que encerra a Semana Nacional da Caritas, estamos na sede da Caritas Portuguesa para conversar com o seu presidente, o professor Eugênio Fonseca. Obrigado por nos receber aqui na sede da Caritas. A Caritas é um dia que encerra uma semana que se repete anualmente. Ao longo desta semana, a Caritas divulgou um caderno de intervenção sociopolítica onde não faltam sugestões que foram sucessivamente apresentadas aos governos de diferentes quadrantes ideológicos nos últimos 11 anos, pelo que sei, e que não colheram junto deles a merecida atenção no entender da Caritas. Que leitura se pode tirar desta indiferença, digamos assim, com que, por vezes, os contributos da Caritas são recebidos? Talvez porque se olharam para esses contributos como contributos pouco relevantes, face à maneira como se olham, muitas vezes, determinados problemas, que é muito pela sua grandeza e não tanto pela sua eficácia. Estas medidas eram medidas simples, pouco onerosas, mas que proporcionavam a implicação dos grupos mais formais ou mesmo os grupos informais que estão a dinamizar comunidades, porque o estão, dar condições a esses grupos para uma maior intervenção na resposta aos problemas sociais que apontámos e para os quais apresentávamos determinadas propostas, desde o emprego à pobreza, à violência doméstica, ao voluntariado, foram várias as áreas da nossa intervenção, à habitação também. E eram projetos que privilegiavam muito uma ação junto da pobreza de proximidade, não é? Com as estruturas locais. Sim. Uma, que achámos muito estranho não ter sido valorizada, foi fazer o apelo para que se reposesse aquilo que foi o original na implementação da chamada rede social, que já tinha na sua GEMS esta preocupação do envolvimento de instituições e grupos ao nível do município ou ao nível da freguesia. O que aconteceu na implementação da rede social é que as câmaras municipais dinamizaram praticamente todas a constituição dos conselhos sociais, ao nível do município, mas não houve a preocupação de que as juntas de freguesia se munissem das comissões sociais de freguesia. O que seria mais eficaz. Seria mais eficaz e até mais lógico em termos da participação. Porque se é verdade, e eu concordo, que não há governo nenhum, por mais competência que possa ter, e até por todo o dinheiro que possa possuir, que seja capaz sozinho de resolver todos os problemas. Isso está provado, cientificamente está provado. Os problemas que atingem com cidadãos, podem não ser os meus problemas, mas eles indiretamente têm que ver comigo. E, portanto, há aqui um sentido da corresponsabilização que nós vamos sentindo que está cada vez mais fragilizada. E era o reforço da democracia participativa. E, sendo certo que a erradicação da pobreza tem que passar pela alteração do sistema económico que já deu provas, que deixa nas suas margens os mais frágeis, é verdade isto, tem que haver uma alteração de paradigma, mas também essa alteração de paradigma não dispensa o contributo que cada um pode dar e, no somatório destes contributos, se gera uma coisa que é muito importante, que é a consciência que todos devemos ter dos problemas existentes que fazem acontecer a mudança. Porque, por vontade política, já percebemos que a mudança nunca acontecerá. E esta pouca receptividade perante estes projetos que a Caritas foi sucessivamente entregando ao longo destes últimos anos, podem indiciar, digamos assim, uma vontade por parte do poder político de colocar a Caritas numa ação meramente assistencialista e retirá-la ou impedi-la de aceder a uma ação mais participativa na política do combate à pobreza? O que pode ser é que já os governantes olham-se, calhar, para a Caritas já nessa perspectiva. Já classificando de uma instituição assistencialista e equivocando-se no conceito, porque somos de verdade uma instituição que pratica assistência social, mas até pelo envio destas propostas damos indicadores claros que não queremos ser uma instituição assistencialista na medida em que dizemos que há problemas, mas também apresentamos hipotéticas soluções. O facto é que estamos num país em que 17,3% da população vive na pobreza e há alguma, uma boa porcentagem destas, na privação financeira agressiva. Nós não podemos deixar de ter uma componente forte no campo da assistência social, porque quando se vem aos atendimentos de proximidade social, nas nossas paróquias ou nas Caritas de Ossanas, e se vem pedir pão, se vem pedir ajuda para que não haja despejo da casa que se habita, se vem pedir a recolocação da eletricidade que foi cortada por falta de pagamento, se vem pedir ajuda para medicamentos, eu não posso dizer às pessoas, espero que aparecerem uma lei qualquer que a vai proteger. Tenho que acudir logo, isto é assistência, e fazê-lo conscientes de que estamos a cumprir a nossa missão, sem deixar para segundo plano a intervenção junto dos poderes que mais diretamente podem dar resposta estrutural aos problemas que nos são apresentados. E os portugueses, que estão prontos quando há situações, limites de tragédias, de catástrofes, prontos na sua solidariedade, perante estas questões endémicas e crónicas da pobreza que nos atinge, parece às vezes existir uma certa acomodação social, uma certa resignação perante este estado de coisas, ou seja, a Caritas acha que os portugueses são um pouco exigentes com os seus governantes nestas matérias? São, são, mas não tanto por resignação, porque talvez seja necessário apostar mais na consciencialização coletiva deste tipo de problemas, porque a experiência diz-nos que há uma boa maioria de portuguesas e portugueses que olham depreciativamente para os pobres, em vez de terem esse olhar negativo relativamente à pobreza. Sente-se que há uma predisposição para ler estas questões relacionadas com a pobreza e com a exclusão social, colocando o enfoque na pessoa que vive o problema e, muitas vezes, encontrando causas que, em alguns casos, que existem porque as pessoas foram atiradas para elas. E outras, que são causas que não dependem propriamente das pessoas. Nesta questão do coronavírus, também, certamente, a Caritas equaciona a sua ação ou os desafios que esta situação também lança ao nível do exercício da caridade, do ir junto do próximo em situação, porque as situações de carência não desaparecem, muito pelo contrário, se agudizam também neste cenário. Como é que a Caritas está a pensar, a agir, a operacionalizar a sua ação perante estes cenários? Bom, nós estamos, até agora, muito atentos às orientações oficiais, porque têm informações mais apropriadas e procuramos seguir essas orientações. A questão que coloca, ao nível da Caritas, nós temos uma preocupação. E, francamente, dada a natureza desta situação que o vírus criou, não sabemos bem como é que a vamos ultrapassar. que é, ele, esse vírus, pode reinar com maior facilidade, sabemos, em determinado perfil de pessoas, e não se fala das pessoas que estão em situação de pobreza. E há um certo tipo de pobreza, que é a pobreza endémica, em que as pessoas chegaram a um estado tal que já convivem com a pobreza como se fosse algo que lhes calhou em sorte e que não é possível viver de outra maneira e que, muitas vezes, não têm condições, condições até de aceder àquilo que é necessário, mas também condições de hábitos normais para cumprirem todas as regras que são, agora, indicadas para não sermos tão vulneráveis ao Covid-19. Mas a caridade não pode parar. Como o mundo está a desacelerar, está a parar, a solidariedade não pode parar. Cá está, não pode parar. E eu faço o apelo a todos aqueles que estão envolvidos nesta dimensão da organização da caridade ao nível das comunidades, que estejam atentos, que, sem descuidarem a sua própria prevenção, criem formas de chegar a pessoas que podem estar em maior risco por não assimilar a informação que é lançada, por não se preocuparem porque têm, realmente, uma forma de olhar sobre si que não valoriza determinados comportamentos que têm a ver com a falta de autoestima e, portanto, que procurem estar bastante atentos. Eu acho que, em determinada altura, espero que isso não venha a acontecer, mas podemos chegar à situação em que, nomeadamente, se tenham que cancelar encontros em que se juntam gente ou onde haja encontro em ambiente fechado com pessoas e aí tudo se dificulta porque fecharam as instituições sociais que a Igreja tem, possivelmente fecharam até algumas, pelo menos para os atos onde se congregam pessoas, alguns templos. Agora, devemos estar, eu penso que é estar atentos e perceber que há gente que pode precisar, mesmo nestas circunstâncias, da nossa ajuda, procurando não correr riscos desnecessários, porque o risco pode acontecer assim, mas riscos desnecessários, quer dizer, assumindo nós o cumprimento das normas estabelecidas, mas, tanto quanto possível, calculadas essas medidas, ir ao encontro das pessoas que não têm essas cautelas. A propósito da Semana Cáritas também, o D. José Cotraquino, Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, afirmava, sintamos-nos responsáveis pela sociedade em que vivemos, isto também na linha do tema da Semana Cáritas, de Cáritas é amor e os cristãos, em primeira linha, devem sentir-se eles e assumir esta noção de responsabilidade pela comunidade em que estão inseridos, seja ela crente ou não crente. Aqui está, este apelo que o Sr. Bispo faz na mensagem para o dia de hoje, vai nesse sentido. O cristão está proibido de dizer isso não é comigo. E basta lembrar-mo-nos de como Deus ficou decepcionado, amargurado, amargurado, com a posição do irmão que tinha acabado de matar o seu irmão e, e quando Deus lhe pergunta onde está o teu irmão, ele deu a resposta mais inesperada e criminosa, serei eu guarda do meu irmão. Eu julgo que isto ajuda a que os cristãos percebam que não podem pôr em dúvida isto. Porque se é verdade que acreditamos que somos irmãos na paternidade de Deus e irmanados em Jesus Cristo, se acreditamos nisto, somos de facto irmãos. e mais, Jesus Cristo veio, depois dizemos mais que Deus perguntou ao irmão que tinha assassinado o seu irmão, vem dizer tudo o que fizeres ao teu próximo é a mim que o fazes. Portanto, é uma grande responsabilidade. Nós temos que ser testemunhas de que efetivamente Deus é amor. A caridade expressa-se no amor em prática, não no amor que apenas se traduzem palavras muito bonitas e românticas, mas que não passam daí. O cristão não pode dizer isso não é comigo, mas podemos ter cristãos que dizem isso da ação sociocaritativa é com a Cáritas. Já há muitos anos que tem esta missão da igreja de conduzir este barco que é a Cáritas. Sente por vezes que a igreja delegou neste setor esta questão para depois se ocupar de outras e que nem sempre os cristãos assumem isto como sendo deles todos? sinto, sinto, basta vermos os dinamismos que apesar de às vezes terem as suas limitações são mais fortes e expressivos na dimensão do anúncio da palavra e da celebração dessa mesma palavra através dos atos litúrgicos. nós em termos da organização da caridade estamos a confrontar com algo que temos que encontrar uma solução. Eu espero que as Jornadas Mundiais da Juventude deem esse contributo não resolvam o problema porque não é possível resolvê-lo de uma vez mas deem esse contributo do rejuvenescimento dos agentes que protagonizam a caridade que deve ser testemunha da comunidade a que eles pertencem. Porque neste momento temos que agradecer muito temos que reconhecer com muita gratidão a esses homens e a essas mulheres que há longos anos procuram assegurar este serviço da igreja da caridade e já se encontram com alguma idade avançada e quando assim é as energias físicas a criatividade a esperança em muitos destes não sei de todos dilui-se mais e a prática da caridade exige aquilo que São João Paulo II chamou-lhe exige fantasia e esta fantasia da caridade é acreditarmos que com o auxílio que nos vem de Deus nada nos é impossível. Estamos muito perto já do final da nossa conversa mas uma outra questão esta também dramática não é? A situação dos refugiados que se volta a agudizar com a questão da Turquia e também paralelamente a isto um populismo que vai crescendo em cada escrutínio eleitoral na nossa Europa há aqui um caldo muito perigoso para os próximos tempos. É infelizmente há quem esteja a aproveitar-se do medo que existe em muita gente que é apenas o medo do que é diferente que depois se procura fazer crer que esses diferentes são sempre a pior porque lhes é atribuída comportamentos reprováveis criminosos de outros que fazendo parte dessas culturas diferentes das nossas de religiões diferentes das nossas são apenas a minoria que realmente dá muito das vistas e dá muito o que fazer porque vão por caminhos criminosos que põem em causa a segurança dos países e até fazem com que as pessoas deixem os seus países por não conseguirem lá viver. É o medo e quem se aproveita do medo e não contribui para o esclarecimento que se impõe está a prestar um mau serviço às pessoas que continuam atormentadas por esse sentimento e sabem perfeitamente que estão a lutar contra moinhos de vento. Os cristãos também têm aqui um papel muito essencial no sentido de saber fazer a distinção e saber o papel que lhes compete. Ah, e aí está um sentido de consciencialização que também temos que fazer de muitos cristãos porque eles também não são imunos ao medo. Mas cá está tem que ter uma mundivisão das coisas muito maior porque têm fundamentos que os obrigam a essa mundivisão. Este Pai nosso não tem fronteiras. Este Pai não é só meu é nosso é de todos. E portanto é uma batalha que eu considero perdida e se não enverdarmos por uma consciencialização mais positiva nós vamos ter problemas sim que vão afetarmos a todos. Porquê? Porque até a Europa não pode abrir as suas fronteiras quando precisa de mão de obra e depois quando já a dispensa já acerra fileiras. Isto vai ser um problema crónico se continuarmos com a demografia como a temos. e portanto estes fluxos migratórios são irreversíveis e se forem bem enquadrados se forem bem planeados podemos acreditar que enriquecem as nossas culturas e claro que não são perigo mas podem ser até porque já o são riqueza se formos ver a parte do PIB para o qual contribuem os migrantes que já estão em Portugal. Muito bem professor Jean, muito obrigado por nos ter recebido hoje aqui na sede da Cáritas portuguesa. Foi o programa 70x7 neste domingo em que se dia Cáritas em que se encerra esta semana da Cáritas semana nacional da Cáritas. Obrigado pela sua companhia nós voltaremos amanhã. A Cáritas